Música Eu sou filha de imigrantes, de um casal de imigrantes judeus poloneses. A família do meu pai veio para Porto Alegre, a família da minha mãe para Curitiba. Em um determinado momento eles se encontraram e construíram uma família que foi constituída, é constituída, dos dois e três irmãos, minha irmã, meu irmão e eu. Eu estudei no Colégio Israelita toda a minha vida, antes de ir para a faculdade, e a gente tinha um ambiente muito propício às artes. Então eu acho que eu fazia teatro desde muito pequena. Enfim, eu hoje em dia não sei dizer exatamente em que momento essa decisão foi tomada. Hoje em dia eu tenho a impressão de que ela foi tomada muito antes que eu percebesse. O meu primeiro vestibular foi para a arquitetura, que é um curso lindíssimo, um curso bárbaro. E além do que, quando eu entrei na arquitetura em 76, a arquitetura era um lugar maravilhoso de se estar lá. A arquitetura era um lugar pulsante, era um lugar de encontros. E muitas pessoas da minha geração começaram ou concluíram o curso de arquitetura e depois foram para a área de artes. No caso do Cláudio Levitin, Celso Loureiro Chaves, Sérgio Luque, enfim. Então eu entrei na arquitetura e no ano seguinte entrei na escola de teatro, no UDAD. Naquele tempo a URGS permitia fazer dois cursos simultaneamente. Então eu fiquei um tempo fazendo os dois cursos, mas logo percebi que não era arquitetura, então acabei trancando e fiquei só no teatro. Houve sempre em Porto Alegre pessoas dispostas a lutar pelo teatro. Claro que nas devidas proporções. Mas se a gente pensar no teatro de estudante, no teatro de equipe, no grupo província, que foram grupos que lutaram muito para que Porto Alegre fosse realmente um mercado. Claro, essas pessoas, muitas foram embora. De início eu me incorporei a esse grupo de pessoas e eu comecei a fazer teatro com a Irene Britsky, com um grupo que se chamava Teatro da Terra, que fez a primeira montagem do Casamento Pequeno Burguês do Brecht, e que era um grupo nascido dentro da escola de teatro. Após essa peça, esse grupo se dividiu em dois, que veio a dar em dois grupos muito importantes na cidade de Porto Alegre, que foi o Teatro Vivo, dirigido e coordenado pela Irene Britsky, e o grupo Tear, dirigido e coordenado pela Maria Helena Lopes. De diferentes feições, de diferentes concepções de teatro, mas igualmente importantes para aquilo que eu acho que é uma característica até hoje de Porto Alegre, que é o teatro de grupo. Eu muito cedo comecei a dar aula, assim, eu comecei a dar aula em escola, eu dei aula no colégio israelita, no colégio americano, muito tempo, daí fiz concurso para a escola de teatro, para o DAD, e fiquei dando aula na graduação, basicamente como professora de interpretação, até o ano passado, e agora estou só na pós-graduação, e trabalhando em oficinas esparsas, enfim. Eu penso que quando eu fui fazer o meu mestrado na educação, que era uma reflexão sobre o ensino de teatro, sobre ser professora de interpretação, eu percebi que a minha carreira foi constituída dessa forma, eu acho que eu não sei mais separar a professora da atriz e a atriz da professora, eu acho que elas se constituem juntas, e é uma coisa muito apaixonante para mim, tanto uma como outra. Eu acho que uma atriz, um ator, é alguém que no seu ofício precisa lidar com seus recursos, com seus recursos emocionais, físicos, orgânicos, enfim. Então, nessa medida, um ator deve ser capaz de lidar com os diferentes meios, com as diferentes linguagens, procurando entender o que ele está colocando a serviço de cada uma delas. O rádio havia sido um espaço de linguagem artística, que a linguagem radiofônica foi e poderia ser linguagem artística, e um espaço para atores. Então, assim, ser um radioator, uma radioatriz, nos traz elementos muito ricos, como a escuta, como uma contracenação que se dá, não apenas pelo olhar, mas por escutar o que o outro está dizendo, saber os tempos, as pausas, os silêncios. Então, eu realmente sou muito, muito apaixonada pelo rádio, acho que a gente, no Brasil, de modo geral, trabalha muito aquém do que poderia com essa linguagem, mesmo considerando que hoje a gente pode fazer isso na internet, em rádios, via internet. E o programa aqui na FM Cultura, durante todo esse tempo, foi um momento muito rico, assim, eu saliento o companheirismo das pessoas da FM Cultura, de uma equipe brava e lutadora, que, né, a operação do Magrão, que foi muito encantadora também comigo, e a gente experimentava muita coisa nesse tempo. Outro momento que eu considero muito importante para mim também, que foi, que eu considero que foi quase um retorno a uma vida de atriz mais intensa, que foi ter feito Doce de Mãe, também com a Casa de Cinema na Rede Globo, e ter podido contracenar com a Fernanda Montenegro, que foi um momento muito, muito importante para mim, por todos os motivos, por ela ser a atriz que é, mas, talvez, mais do que tudo, por ela ser a artista que é, que eu quero dizer, vê-la circulando num set de filmagem, foi um aprendizado, talvez, o maior de todos, uma pessoa que, quando a gente reconhece que uma pessoa está no lugar que quer estar, e que aquilo é tudo que ela quer fazer, né, isso é uma pessoa que tinha atenção para todo mundo, para toda a equipe, para todo o elenco, então, eu me senti aprendendo muito, e me bateu de novo, assim, eu estava um pouco, não estava trabalhando tanto como atriz, como em outros momentos, e eu considero que esse momento foi quando eu fiz esse retorno à intensidade da vida de atriz. Tinha uma época em Porto Alegre que o maior elogio que a gente podia ter, primeiro, era ser uma grande promessa, e depois de ser uma grande promessa, o segundo grande elogio é quando alguém te dizia, vai embora, sai daqui, e, na verdade, eu tinha um grupo de teatro, que era o grupo de teatro vivo, que era um grupo de sucesso, um grupo que, enfim, nós tínhamos peças, Marragone do Brecht, o casamento pequeno-burguês, a gente ficava em cartaz o ano inteiro, com casa cheia, a Aurora da Minha Vida foi um espetáculo, não, Alves de Souza, que a gente viajou dois anos pelo Rio Grande do Sul, e só paramos porque decidimos parar, acho que a gente poderia estar fazendo até hoje. Então, assim, o tipo de pessoa que eu sou, provavelmente, essa ideia de ter um grupo em que eu posso, em que eu podia, enfim, conceber o teatro que eu queria fazer, sempre foi mais encantadora para mim. Então, esse ir embora, ir fazer carreira, não era uma coisa tão forte, porque eu me achava fazendo a carreira que eu queria fazer. E acho que fiz a carreira que quis fazer. O que acontece, qual é a grande mudança e que eu espero que esse momento atual que nós estamos vivendo não fulmine isso que está acontecendo, de uns anos para cá, especificamente nos últimos 10, 12 anos, houve uma mudança na circulação dos trabalhos artísticos no Brasil. Então, aquilo que ficava muitas vezes centrada numa região começou a circular. Então, a gente tem hoje projetos de circulação de toda a ordem. Do SESC, que é um grande apoiador da arte brasileira, do Ministério da Cultura, editais da Funarte, editais da Petrobras, de empresas como a Oi, como a Natura, enfim, que começou-se a pensar que essa arte feita nos lugares além do eixo Rio-São Paulo poderia circular pelo país. E é isso que veio a acontecer. Então, isso também modificou um pouco esse caráter de ir embora fazer carreira, porque as pessoas começaram a circular, começaram a se conhecer, a trocar entre si, entre grupos. Hoje existe um teatro de grupo muito forte, muito intenso no Brasil, que a gente pode conhecer porque circula. Então, conhecer uns aos outros, trocar ideias, trocar oficinas. Então, esse movimento mudou bastante o caráter das carreiras dos artistas de teatro e mesmo de cinema. Montamos o espetáculo, ele está completando um ano de muito sucesso. A gente conquistou o prêmio Assorianos de Melhor Espetáculo de 2015. Eu ganhei o prêmio de Melhor Atriz no Porto Alegre em Sena em 2015 também. E fizemos vários festivais e estivemos agora em março participando de um festival na Alemanha. Falar teatro de rua já não contempla mais todos os acontecimentos que se passam nas ruas. Então, quando a gente diz intervenção urbana, é alguma coisa que para o que está acontecendo na rua naquele momento para fazer exatamente isso, interrompe a vida urbana para que aconteça alguma outra coisa. Isso é feito de várias formas. Tem formas mais performáticas. A gente está vendo nesse momento que as pessoas entram no meio da rua, das pessoas. Esse espetáculo Cidade Proibida tem um caráter mais espetacular. Ele é feito sobre uma plataforma. Ele tem luz de teatro. E ele nasceu de uma ideia que era como seria possível a gente ocupar de forma artística, de forma criativa, os espaços proibidos da cidade. Então, ele estreou no Parque da Redenção às 10 horas da noite. O teatro, ele é político por essência. Por quê? Porque ele junta as pessoas no mesmo espaço, elas pulsam junto, respiram juntas e principalmente porque o teatro prevê o reconhecimento do outro. Então, eu acho que isso é o fundamental e faz dele um espaço político. Acho que o teatro permanece vivo, atuante, pulsante, se renovando sempre. Eu me sinto, nesse momento, como eu disse, afortunada por participar desses dois trabalhos com grupos qualificadíssimos. Me sinto afortunada também por ter possibilidade de continuar trabalhando em cinema, televisão e rádio. Acho que uma coisa alimenta a outra, a gente vai aprendendo e vai levando uma coisa para a outra. Certamente, isso me apaixona. Um bom espetáculo com bons atores ainda captura as pessoas para um outro lugar, para um outro universo que é o da imaginação, que é de uma utopia, uma utopia artística. O Peter Brook, que é um grande encenador, ele diz que o teatro ainda é aquele lugar em que a gente pode viver absolutamente tudo. Então, a arte, acho que faz isso de modo geral. Penso assim. Na Alemanha, foi diferente porque a gente percebia que eles olhavam para a gente e viravam para ler a legenda. Mas, enfim, era um público mais contido, talvez. Acho que sim, acho que são públicos diferentes. e mesmo em uma cidade como São Paulo, por exemplo, a gente fez em Vila Mariana e em Campo Limpo, fez em Sorocaba, Osasco. Então, também são situações urbanas muito diferenciadas no caso de Cidade Proibida. Mas, acho que a primeira sensação de entrar em cena é sempre essa de ir ao encontro desse público, seja ele qual for. Talvez isso seja o mais encantador de tudo. com oscarnais com o de Edita Proibida e o carbo e e o o